Uma quadrilha invadiu um galpão dos Correios na Lapas, zona oeste da capital, ontem à noite para roubar encomendas de Natal. Um vizinho desconfiou da movimentação e chamou a polícia. O objetivo do grupo era roubar eletroeletrônicos deste galpão dos Correios. A tentativa de assalto aconteceu na hora em que um caminhão dos Correios entrava no galpão. Sete homens anunciaram o assalto e renderam segurança. Lá dentro fizeram 35 funcionários reféns, que já estavam encerrando o expediente. Enquanto os ladrões procuravam as mercadorias dentro do galpão, o morador que viu a movimentação estranha avisou a polícia. De pronto eles se entregaram, não houve troca de tiros. Eles exportavam dois revólveres calibre .38, sendo um do segurança, e também uma pistola calibre .380, que constatado aí que foi roubada em Ribeirão Preto numa loja de armas. Dois integrantes da quadrilha conseguiram escapar. Cinco foram presos, todos já tinham passagem pela polícia por roubo. . . . Obrigado.